Mais um feirão da casa própria começou hoje e segue até domingo nas capitais de São Paulo, Recife e Belém. A comercialização de imóveis cobertos pelo programa Minha Casa Minha Vida é um dos principais focos do evento neste ano. Na capital paulista, o feirão tem mais de 80 mil opções de imóveis novos ou usados. Essas duas amigas chegaram às 5h30 da manhã para buscar uma opção que encaixasse no orçamento. A gente vai ver se consegue um financiamento bacana que cabe dentro do meu orçamento. O primeiro passo para quem chega aqui no feirão é passar por uma dessas ilhas de atendimento, onde a pessoa apresenta os documentos e comprovantes de renda e residência para saber qual é o valor de crédito disponível para o financiamento da casa própria. Com essas informações em mãos, chega a hora de garimpar oportunidades. Só aqui no pavilhão do Anhembi são 200 colaboradores, incluindo construtoras, corretores e imobiliárias, mais de 550 empreendimentos. No ano passado, em todo o país foram fechados 91 mil contratos, com volume total de 15 bilhões e meio de reais em negócios. Até 14 de junho, outras 11 cidades também recebem o evento. Em 2015, o principal foco da Caixa é a habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e das demais operações com recursos do FGTS, com teto máximo de 190 mil reais. Ele tem um aspecto importante que ativa a economia, porque ele trabalha a produção de unidades habitacionais e, por outro lado, permite o acesso das famílias com renda menor à moradia própria. Então, ele é fundamental e ele faz toda a diferença para o mercado imobiliário. Sérgio é diretor de uma construtor em que a habitação popular responde por mais de 90% dos negócios. Destaca que as taxas do financiamento são bastante vantajosas. Você pode dizer hoje que uma taxa de juros com o FGTS, ela chega a ser negativa. Então, é uma condição realmente muito diferenciada para quem está com disposição de comprar. Marcílio e Milena aproveitaram para tirar todas as dúvidas, simularam o financiamento e foram em busca das chaves do imóvel tão esperado. Eu queria comprar minha casa, né? O nosso sonho é ter minha casa própria, minha e a dela, né? Para a gente ficar mais sossegado, ficar dependendo da minha sogra.